O Abrigo de Idosos São Vicente de Paula é uma das instituições que vai ser ajudada com os alimentos doados para a campanha. 70 velhinhos vivem no abrigo, que precisa de muita ajuda. Eu queria pedir que quem tiver em condições puder nos ajudar. Nossos frizzes estão todos vazios. Os frizzes a gente ganhou ano passado, mas está tudo vazio. As doações podem ser entregues até o dia 14 de dezembro, no Colégio Interativa do Parque Ateneu, no bairro São Judas Tadeu e em Senador Canedo. Na Goiás, Escola de Vigilantes, na Avenida Ianguera. Na Polo Imóveis, na Avenida T4, no Setor Bueno e nos estandes de venda, na GO 070 e GO 469. Na Lince Toyota, situada na T4, Setor Bueno. Na Unimed Goiânia, nas lojas do Shopping Flamboiã, no Centro de Diagnósticos, na Avenida T7, no Setor Bueno. E no Espaço Sinta-se Bem, na Avenida 15A, no Setor Aeroporto. O encerramento do projeto Natal para Todos vai ser no dia 14 de dezembro, às 19h, com a tradicional cantata de Natal e uma solenidade de entrega simbólica dos alimentos arrecadados.